Esse é o Ancapsu, e a gente vai falar da gastação de dinheiro público desenfreada do Lula. O Lula tá torrando, ele não tá nem aí, meu amigo, ele quer gastar mesmo. Pô, faz sentido, né, o pessoal, ele roubou pra caramba nos primeiros governos dele. O pessoal votou ele no governo de novo, o que ele tá pensando? Não, deram licença pra torrar. Tá torrando dinheiro pra tudo quanto é lado. Tá muito engraçado a imprensa tentando justificar essa gastação de dinheiro maluca do Lula. Mas olha só, o top do top, a cereja do bolo, foi isso daqui. O Lula trocou uma viagem, uma troca de viagem de carro, que daria 45 minutos, 40 minutos no máximo. Ou seja, coisa rapidinha de carro, por uma viagem de avião de 10 minutos. Cara, viagem de avião, o avião nem conseguiu decolar direito, já tá pausando de novo. Vamos entender esse assunto aqui? Essa notícia foi sugerida por voo de morte da Justiça, aulas de voo livre do Pinochet e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha que coisa isso, cara. Olha que coisa. Não, essa viagem aqui é realmente um negócio fantástico. O Lula, ele tá lá pela Argentina e depois ele vai pra Foz do Iguaçu, né? Então aqui, ó, tá previsto que ele vai sair do Aeroporto Internacional Cataratas dela, Iguaçu, e vai chegar no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu 10 minutos depois aqui, ó. Olha só. Tá aqui, ó. Deixa eu ampliar esse mapa aqui. Eu vou ter que tirar minha cabeça daqui pra vocês enxergarem, mas olha só. Tá vendo aqui? Aqui, ó, essa coisa aqui embaixo é o Aeroporto Internacional Cataratas dela, Iguaçu, na Argentina, e aqui é o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no Brasil. O de carro aqui eu daria 45 minutos, talvez 40 minutos, um pouquinho, alguma coisa aqui, um pouco menos de uma hora de carro aqui. O Lula vai pegar um avião daqui pra cá. 10 minutos. O avião mal vai decolar, gastar gasolina pra caramba, gastar diesel de aviação pra caramba, pra decolar aquele avião enorme com aquela comitiva toda, porque, lógico, né? O Lula não tá viajando sozinho, né? Tá a Janja lá, junto com ele, e a cuidadora oficial dele, e tá a galera toda lá, os amiguinhos dele lá, o pessoal aproveitando a viagem lá do PT, né? Vai tá a tropa toda, vão encher o avião, o avião vai decolar e vai pousar de novo no outro avião, no outro aeroporto, mal consegue levantar voo, nesse caso aqui, né? Ou seja, é só mais um absurdo de gasto do governo Lula que mostra que o Lula não tá nem aí pra pobre. O Lula quer aproveitar a vida, meu amigo, ele quer se vingar de você. Você aí que não fez nada pra impedir que ele fosse pra cadeia, ele quer te ferrar, ele quer torrar dinheiro público à vontade, gastar mesmo à vontade, né? Viver a vida boa, comprar mesa de 100 mil dólares lá, de 100 mil reais, sei lá, que a Janja quer. Enfim, olha só o absurdo disso aqui. Mas, de novo, se fosse um caso isolado, se fosse essa viagem, você pode dizer, ah, não foi um erro, o cara ali que tava planejando, planejou errado, tava com muita pressa, precisava, coisa e tal, mas não é um caso único. Isso tá acontecendo desde o início do governo Lula. O Lula mal para no Brasil, tá viajando pelo mundo, aproveitando. E as viagens do Lula não é viagem, assim, mínima, não. É viagem pra fiar o pau no cu do contribuinte brasileiro mesmo, ferrar todo mundo aqui no Brasil, gastar o seu dinheiro à vontade. Foi pra China com 300 pessoas no avião. E a China, que é lá longe, né? O pessoal foi passear mesmo, Japão, Europa, não sei o que lá, Estados Unidos, a tropa toda passeando. E aí tá ficando feio, né? Por quê? Porque o pessoal criticou o Bolsonaro, o Bolsonaro que viajava com pouca gente, que ficava na embaixada brasileira nos países pra não gastar hotel. O Lula vai e fica em um hotel de altíssimo luxo e coisa e tal. Aí, e aí, como é que fica? O pessoal criticava o Bolsonaro agora, como é que fala do Lula, né? O Itamaraty não quer divulgar os gastos do Lula, justamente porque é gasto pra caralho, gastaram dinheiro pra cacete, meu. Um sujeito que pega um avião pra fazer uma viagem de 10 minutos, né, pra nem acabar de poder levantar voo, já tá pousando de novo, imagina o quanto que ele não gastou na viagem pro Japão, né? Ficar em um hotel de alto luxo lá e coisa e tal. Aqui, ó, e o cartão corporativo gastou pra caramba muito mais que Bolsonaro. O pessoal ficava batendo no Bolsonaro por causa do cartão corporativo. O Lula gastou muito mais, a ponto, como eu falei pra vocês, negócios estão tentando justificar essas coisas. Olha só, a questão do processo no TCU, isso aqui tá mais do que na cara, que vai ser pra dizer que não, o Lula não gastou nada demais. Mas no Bolsonaro não fizeram isso, não. No Bolsonaro deixaram a imprensa ficar batendo, dizendo que o Bolsonaro tava gastando demais, que tá gastando no mercadinho, não sei o que lá. É o mesmo mercadinho que o Lula gasta. Por quê? Porque é o mercado perto do Palácio do Planalto, ou do Palácio da Alvorada, que é onde fazem as compras pra abastecer o Alvorada. É a mesma coisa, sempre foi assim. Era assim no Sarney, no Collor, no Itamar, no Fernando Henrique Cardoso. Ah, mas o Bolsonaro, não, caramba, tá gastando dinheiro no supermercadinho ali da Vila Planalto, né? Pô, não pode, não sei o que lá. O Lula tá gastando no mesmo lugar. Aí não, mas vamos botar o TCU. O que você acha que o TCU vai fazer aqui? Que vai culpar o Lula de alguma coisa? Não, vai falar que tá tudo bem, pô. É pro Lula poder dizer, não, aqui ó, mas o Lula, o Bolsonaro gastava pra caramba. O Lula tá gastando mais ainda, mas tem um relatório do TCU dizendo que tá tudo certo, né? Agora, a coisa mais patética do mundo é isso daqui, ó. Veja, fala aqui, ó. Quanto renderam as viagens internacionais do Lula em investimento? Desculpa deles, olha só, olha só. Não, o Lula gastou uma fortuna na hospedagem lá no Japão, mas ele trouxe investimentos? Trouxe, não sei o que lá, 111 bilhões de reais em investimentos, 111 bilhões de reais em novos investimentos com o Brasil. Então, tá vendo? É justificado. Vale a pena você pagar não sei quantos bilhões pro Lula passear com a Janja, com aquela turma toda, pra o Brasil ter 111 bilhões de reais de investimento, né? Parabéns pro Lula, né? E é uma lorota isso, bicho. Esses investimentos aqui, isso aqui já tá tudo combinado. Você acha que é o Lula que chega lá e convence o pessoal a investir? Porcaria nenhuma. Não é assim que funciona a coisa, não. Já vão os diplomatas brasileiros, já antes, já fazem todo o acordo com o país, já tá tudo pronto. O presidente ir lá, ele só vai assinar o negócio. Até além disso, ele poderia ir sozinho. Não precisa da Janja. Não precisa daqueles 350 convidados que vão com ele no avião passear lá no Japão. Ou seja, essa história aqui é mais uma desculpa que eles querem inventar pra dizer não, ah, o Lula viaja muito, ele gasta muito, ele torra dinheiro com vontade, mas ele traz investimentos pro Brasil. Porcaria nenhuma. Não precisava gastar nada disso pra trazer esses investimentos. Isso já é tudo preparado antes. É uma lorota completa. O Lula está, sim, desperdiçando dinheiro. E a propósito, sobre esse tema aqui, quanto é que o Lula vai trazer aqui de Foz do Iguaçu, da Argentina, de investimento no Brasil, né? Menos quanto. Porque, na verdade, o que ele está querendo aqui é pegar o nosso dinheiro e investir no país vizinho que está falido e que não vai pagar de volta pra gente. Ele está querendo dar dinheiro pro amiguinho socialista dele lá da Argentina. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.